Olha, eu tô sentindo aqui um cheirinho de vitória, né? De conquistas. E gente rica, vamos dizer assim, né? A partir de agora. Ah, muito, muito rica, César Filho. Muito rica mesmo. E não é uma pessoa só, não. Gente, o Brasil conheceu ontem o primeiro campeão da Ilha Record, o reality original da Record TV que fechou a temporada de estreia com chave de ouro. Uma noite de premiações e também provocações que teve duas exploradoras como rainhas. Primeiro, Anny Borges, que venceu o jogo e levou meio milhão de reais. E a Mirella, eleita exploradora mais querida do público, que levou o prêmio de 250 mil reais. Meninas, ó, parabéns, parabéns. Ela tá rica. É, tá rica. Rica as duas, ó, tem que aproveitar o belíssimo prêmio de vocês. E a gente vai conversar muito hoje e junto com a gente também, Keila Jimenez. Bom dia, Keilinha. Bom dia, bom dia, Anny. Bom dia, bom dia. Bom, falei bom dia, dei parabéns pras meninas, mas me diga uma coisa. Vocês conseguiram descansar? E o tempo de dormir? Quantas horas de sono, hein? Não teve. Consegui dormir. Não consegui dormir ali, agitada, muito feliz. Nossa, não tinha como dormir. Não tinha como dormir, né? E eu tenho certeza que durante a final ali, vocês estavam ligadas e concentradas, mas por conta do nervosismo, muita coisa deve ter passado que vocês não perceberam. Então, a gente vai ver junto agora os melhores momentos dessa grande final, momento de decisão da primeira temporada da Ilha Record. A pessoa mais baixa que eu já conhecia... Você vai começando, você vai começando, não. Eu sou assim lá fora, eu sou assim. Ele, tudo que ele faz... Algumas coisas não mudam muito após o confinamento. Aqui fora não tem amizade, não vai rolar outro abraço, não. Não, 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 não. Eu quero estar perto de pessoas que gostem verdadeiramente de mim. Aquele lema, né? Saúde, sucesso e distância. Acho que ela no canto dela, eu no meu, não desejo nada de mal pra ela. Mas não é uma pessoa que eu quero na minha vida. Não combina. Acho que ela também não me quer da vida dela. Tá tudo certo. Eles estão na grande! Mas a noite é deles, os finalistas. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Bem-vindo, Dani Borges! Piong testou positivo para a Covid-19 e só conseguiu interagir de casa. Sinto umas fracos de Covid, tores no corpo e tudo, mas tá tranquilo. Os últimos momentos da caça ao tesouro mostraram que as equipes se esforçaram e relaxaram após achar o último baú. É aqui, sim. É aqui? É, é. Achou? Já achei. Bora! Acabou a prova! A gente deu certo com o time, deu certo com uma aliança, deu certo com o jogo. E graças a isso que a gente estava comemorando ali na placa. Saber que fez parte de um projeto tão incrível, de uma prova tão perfeita. O jogo agora não está nas mãos deles. Antes de começar, eu preciso que vocês separem todas as pedras por cor. Azuis, amarelas e rosas. Abre o três. Pra gente começar a contar quantas pedras vocês pegaram de cada cor. O público participa em tempo real. Cada caixa tem uma cor de pedra e é o voto no R7 que dá valor a cada uma. E a pedra que estiver dentro da caixa mais votada vai valer três pontos. A que estiver dentro da segunda vai valer dois pontos. E a que estiver dentro da caixa menos votada vai valer um ponto. E na disputa... Mas antes de somar, é hora de fazer um explorador mais rico. Mirela e Nádia, só vocês que seguem na disputa pelo prêmio especial de 250 mil reais. Uma disputa direta das duas que protagonizaram uma das maiores brigas do reality. A preferida do público, escolhida pelo R7.com, foi você... Foi você, Mirela Santos! A vitória do coração de Anne ou da razão de Pyong depende apenas de sorte. O Pyong ficou com 261 pedras no total. E a Anne, gente, com 264. Só três pedras de diferença. Ou seja, o valor de cada pedra vai ser decisivo, tá, gente? Vamos descobrir, então, qual que é a pedra que vale dois pontos. É a pedra amarela! Pyong está na frente com 188 pontos. Três pontos. A caixa valendo três pontos é a que definiria o primeiro campeão ou o campeã da Ilha Record. Se dentro dela estiver a pedra azul, quem ganha é a Anne. Se tiver a pedra rosa, Pyong Lee é o campeão. E assim é definido o checkmate. Quem será os opostos mais extremos da temporada? Mas só um vai voltar pra casa. Só um vai levar meio milhão de reais na conta. E o grande campeão da primeira temporada da nossa Ilha Record... É você, Anne Borges! Meu Deus! Parabéns, Anne Borges! Pyong Lee... Você sabe que você jogou pra caramba, né? Mas foi dessa vez. Checkmate em você, Pyong Lee. Pyong Lee! Primeiramente, parabéns, meninas. De verdade, vocês merecem. Olha, a minha pergunta, a primeira pergunta é pra Mirela. Tá bom. Gente, ela é pequenininha, assim, desse jeitinho, meiguinha, mas ali brigando com a Nátia. Você virou uma gigante. Ficou maior que eu. Maior que a Ana. Eu queria saber se o que ficou lá dentro, o que aconteceu lá dentro ficou, se passou, se aqui fora tá tudo bem. E o que você achou do comportamento da Nátia dentro da casa? Porque ela foi ficando cada vez mais nervosa e brigando mais. Eu queria saber o que você pensa disso. Então, se depender de mim, tudo ficou pra trás, né? Eu falei ontem pros meninos num grupo que a gente tem que ontem, eu vou levar de ontem pra hoje, vou levar só coisas boas. Vou levar as pessoas que eu fiz amizade e as brigas eu vou deixar pra trás. Só que a Nátia é um pouquinho difícil, né? Ela fica inventando umas coisinhas no Twitter que me chateia, porque é muito ruim você ver alguém falando mentira de você e eu sou muito assim, eu quero rebater. Eu me arreto logo, eu sou com a minha, mas eu me arreto logo. Mas eu vou deixar tudo pra trás, não vou arrumar confusão. Você não quer sentimento difícil, ruim? Não, eu não quero sentimento difícil, não. Eu quero sentimento de paz, de amor. Levadinha, ela vai falar manhã, tô rica. Manhã, tô rica. Manhã, tô rica. Manhã, oxi, tô ótima. Tô feliz da vida. Boa. Agora eu quero saber da Anne. Aqui fora, eu tenho quase certeza que você já depois acompanhou muitas coisas, comentários que disseram sobre o seu jogo, te chamaram de vários nomes, falaram que você não tava fazendo a melhor estratégia. Que em muitos momentos você realmente não, com certeza, não chegaria à final. Mas e agora, com esse resultado? Tão num checkmate no Piong, como você disse ali. É, eu tinha falado pra ele lá que se eu ganhasse, eu ia dar o checkmate nele, né? Porque ele já tava cantando Vitória antes do tempo. Eu ia, não canta Vitória antes do tempo. E fui deixando não indo. Eu ainda fui, eu acho que eu ainda fui um vídeo, porque eu falei assim, checkmate ainda não. Aí eu falei assim, se eu ganhar, aí eu vou falar checkmate de verdade. E não deu outra, né? Já deu o checkmate ali nele. E me dando a pergunta da Ana, muita gente falava que você não deu tudo de si nas provas, que você contou muito com a sorte pra chegar onde você chegou. E também tinha aquela coisa do, ah, vamos deixar rolar, que você não tinha esse lance de estratégia. E no fundo, talvez essa fosse a sua estratégia, deixar as coisas rolarem e ir conforme. Eu queria entender o que que passava pela sua cabeça dentro da prova. Eu acho que eu dava, sim, o meu melhor nas provas. Todas as provas, não é à toa que eu tô aqui, entendeu? Eu fiz a prova de sobrevivência com ela, a gente conseguiu. Às vezes eu ficava meio atrapalhada mesmo, mas eu acredito que eu dei o meu melhor, sim, nas provas. Eu ficava um pouco nervosa mesmo, era nas votações, na dinâmica, porque é um formato diferente. Era tudo muito novo ali. Então, assim, eu que não sou acostumada com esse tipo de reality também, eu fiquei meio perdida, mas eu fui indo com o meu jeitinho, com a minha carisma e com a minha humildade também. E deu tudo certo, sabe? Com a minha fé. Eu pedia muito ali pra Deus pra me ajudar em vários momentos, porque eu passei momentos muito difíceis ali dentro. Então, assim, se eu cheguei aonde eu tô é porque eu mereço de alguma forma. A pergunta agora vale pras duas. Mirela já falou um pouco sobre isso, a Anny, eu acho que deu já o caminho. Eu queria saber das duas, qual explorador, depois de tudo que vocês viveram, presenciaram nessas situações difíceis, vocês não querem ter contato algum, não querem se aproximar de forma alguma daqui pra frente? Tá, Mirela, eu faço uma ideia aqui, me fico pensando, não vou nem falar em voz alta, mas eu queria começar pra Anny. Olha, eu por mim não teria problema com ninguém, mas assim, tem pessoas que não bateram com a minha energia, tipo a Nádia. A Nádia pra mim ela se contradiz o tempo inteiro, ela fala e faz a... ela tem a atitude do que ela mesma fala e que ela mesma repreende. Então pra mim ela é uma pessoa que se contradiz toda hora, que pra mim eu não faço questão de ter na minha vida, mas igual o Lucas fala, desejo sucesso, desejo paz, mais distância realmente. A Antonella, ela sempre pede desculpa, mas depois vai nas redes sociais e fala mal, aí depois pede desculpa de novo, aí vai nas redes sociais e fala mal. Então também não sei, mas se ela vir pedir desculpa eu vou perdoá-la, mas também não quero ter contato. Eu fiz grandes amizades lá, que são os Bergas, a Mirella, e eu tô muito feliz, muito feliz, porque eu não ganhei só um prêmio, eu ganhei amizades verdadeiras também. Que bom, que bom. Meninas, vocês estão de parabéns mesmo. Quero desejar mais sucesso, mais sorte. Usem com sabedoria o prêmio de cada uma de vocês. Aproveitem, aproveitem as amizades e todas as coisas boas que vocês vão colher ainda mais aqui pra frente. E ó, formato exclusivo, original aqui da Record TV, que já teve aí seu pontapé de estreia maravilhosa com duas mulheres incríveis como vencedoras, não é verdade? Um beijo pra Sabrina Sato, parabéns pela condução, parabéns a todo o programa, a todo o time mesmo. Meninas, sucesso!